Música Fala galera gente, pelo Leonardo aí, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem E nesse vídeo eu vou estar mostrando uma coisa pera pra caramba pra vocês Mas antes de começar já fala, já bora metralhar o like Que esse apoio é muito importante Se puderem ajudar a compartilhar nas redes sociais eu fico muito agradecido E se você não for inscrito, se inscreva pra receber todos os vídeos Marque o sino pra ser notificado sempre que sair vídeo novo aqui no canal E segue lá no Twitter E nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês um Adam que ele vai estar acrescentando uma armadura Que é contra, pra vocês não utilizarem ela, contra o Wither Boss praticamente Mas serve contra qualquer outra coisa, fera pra caramba, que nem do Homem de Ferro que tem a Huck Buster Essa aqui, o nome é até parecido O nome dessa armadura é Wither Buster E ela vai estar substituindo o Iron Golem E pra vocês estarem montando ela não é difícil No caso aqui a gente vai estar utilizando bloco de ferro, abóbora e ovos Só que a textura do ovo já foi substituído né Esse aqui eu acho que seria tipo um míssel e também serve como controle Eu vou entrar só no modo sobrevivência Pra vocês verem que funciona de boa o mod Beleza? Bloco de ferro, vocês vão colocar ele da seguinte maneira ó Como se fosse o Wither mesmo né Só que aqui a gente vai estar utilizando bloco de ferro Uma cabeça de abóbora é o suficiente Vocês vão colocar aqui nessa parte de cima Opa E aí já vai estar montando essa armadura que seria a Wither Buster Olha que fera isso daqui Eu vou mudar a câmera só pra vocês verem o meu tamanho perto dela Beleza? Olha aqui ó Armadura E eu aqui do lado dela, o meu tamanho Caraca, fica muito pequeno Deixa eu tentar entrar nela Peraí, só chegar perto Vai aparecer a opção de montar Aê, montei Ufa Entrei aqui ó Ó, fica mó alto aqui Eu vou deixar em terceira pessoa mesmo Só que na parte de trás Pra não ficar tão difícil Pra gente se movimentar aqui E é só colocar o ovo na mão E vocês vão estar andando com a armadura Ela meio que se defende sozinha Não precisa você estar fazendo as coisas Se tiver qualquer mob hostil próximo de você Ela vai estar atacando automaticamente E caso vocês queiram Vocês também podem atacar Só vocês segurarem na posição que vocês querem atacar E ela já vai metralhar todos os ovos que vocês tem Porque ele vai virar um míssel aqui basicamente Oxi, quebrou O que aconteceu? Ela não quer mais papo não Olha aqui, acho que eu fiz alguma coisa Que deixou a armadura triste Deixa eu só ver se eu consigo atirar aqui Tá, vamos destruir alguma coisa aqui Ah, ainda tá explodindo de boa Os ovos tão indo tudo tranquilo Eu vou montar mais uma aqui do lado Que eu não sei o que aconteceu Até agora há pouco eu tava andando com ela tranquilo Deixa eu montar uma aqui É o bom que não é difícil, né? Já era Montamos Coloca o ovo na mão E consegue andar tranquilo Só pra fazer um teste Eu vou pegar uns alvos De alguns mobs hostis aqui Pra ver se ela vai atacar realmente eles Beleza, peguei alguns alvos aqui Peguei do esqueleto Do zumbi E do creeper Só pra gente ver, ó Nossa senhora Eu vou ficar até longe Olha isso aqui que fera Nossa senhora Isso aqui mata, hein? Cuidado Se tiver algum mob perto de vocês Ah Eu vi mesmo Tava escutando um som de esqueleto Ele achou o esqueleto que tava ali A outra aqui Não quer atacar não Não quer papo Uh, que assim Olha isso que fera Nossa senhora Wither Buster É na hora Olha isso aqui Coloquei um monte A vida dela é É muito alta A saúde dessa armadura É 300 de coração E deixa eu só entrar aqui Pra gente ver umas coisas Aqui de dentro Olha como é que é Tô em primeira pessoa agora Pra vocês verem É meio ruim ver em primeira pessoa Mas dá pra ver o interior Aqui dela certinho E se vocês abrirem o inventário De vocês Vai aparecer o inventário Do golem de ferro No caso a armadura Tá substituindo o golem de ferro Então tem 27 slots aqui Pra vocês estarem guardando as coisas O bom é que Ao mesmo tempo que ela se defende sozinha Vocês podem estar utilizando Esse ovo aqui Pra destruir as coisas Abrir caminho Ou até matar outros mobs Se vocês quiserem Olha É muito fera isso aqui E até o próprio ovo é uma arma Olha isso Caraca Que fera Parece que o único mob Que pode ter alguma chance Contra essa armadura aqui É o próprio Wither mesmo Até porque ela é uma Wither Buster Uma armadura contra o Wither Mas é isso aí Eu vou deixar o link Pra vocês estarem baixando Esse addon na descrição Se vocês curtiram Já bora Metralhar o like Esse apoio é importante Pra caramba Não deixe de conferir Todos os outros vídeos Que eu já postei Saiu a versão 1.1.0.3 Também né Se vocês não baixaram ainda Já baixem E eu tô até Testando esse addon Nessa versão E tá funcionando de boa E galera Se vocês curtiram o conteúdo E não forem inscritos No canal Se inscrevam Pra receber todos os vídeos Marque o sino Pra ser notificado Sempre que você é vídeo novo E segue lá no Twitter Mas por enquanto é isso aí E vamo que vamo Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E partiu Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal